Emoções da Premier League ao vivo! Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Aston Villa contra o Liverpool. Dá pra negar que esse tipo de jogo reativo, às vezes, também costuma dar certo. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Matip vai jogar com Van Dijk na defesa. Keita vai ser titular com Fabinho no meio campo. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. Fabinho. Arrisca que dá. Todo mundo de olho nele, Caio. A habilidade dele costuma chamar a atenção. Diogo. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Diogo. Keita. Pode vir o cruzamento. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. E a cabeçada vai por cima do gol. Com perigo. Chegou. Continho recebe. Bateu Continho. Gol. Dominar. Dominar pra quê? Quem sabe parte assim de primeira. E do jeito que o passe veio, açucarado, ele tinha que pegar de primeira mesmo. Golaço. Deixada não tem outro jeito, tem que tocar. Diogo. Que chance. Vai empatar. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Gol. Pra deixar tudo igual. Olha no replay. A defesa monumental que o goleiro fez. Só deu azar demais na sequência. Olha a vibração do Jurgen Klopp. Tá muito satisfeito por ter conseguido esse empate aí. Que vai mudar bastante. Saída de bola do bastão. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Passa com perigo. A bola colocada. Tira Tinho. Mané. Zadio Mané. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Pra desempatar. Atenção. Não passa na defesa. Mané. Olha o corredor por ali. Gol. Namarra. Desempata o jogo. E passa a frente. Linda jogada individual. Ganhou o campo. Invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passar um sabonete no menino. Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade pra finalizar. Belo gol. Fim de jogo. Fim de jogo. Liverpool com puta três pontos. E aí Obrigado.